E aí? Agora a sorte está no ar para os apaixonados por futebol, é o sorteio da Timmania. Vamos começar mostrando o suporte em cima do globo número 6, que está abastecido com 80 bolas numeradas de 01 a 80. Deste globo sortearemos as 7 dezenas da Timmania, em seguida o globo será reabastecido para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Timmania. Sorteio do concurso 1625 da Timmania, com o prêmio estimado em 800 mil reais. Sendo que o valor exato de premiação será divulgado após um rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Você sabe? Na Timmania são sorteados 7 números e um time do coração, e você leva prêmios se tiver de 3 a 7 acertos, ou se acertar o time do coração. Os auditores populares Armando dos Santos e Bruna Neumann estão aqui, atentos, vão conferir, validar cada procedimento desse sorteio da Timmania. Tudo pronto, tudo preparado, bolas posicionadas, estamos na torcida, boa sorte para você que apostou na Timmania. Vamos lá? Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 1 a 80. Sorteio da Timmania, estamos na torcida, boa sorte para você. Bola branca número 70, branca 70. Você ganha a partir de 3 acertos na Timmania. Bola vermelha número 71, vermelha 71. Bola laranja número 69, laranja 69. O globo segue girando, você chamando, a sorte chegando. Bola vermelha número 41, vermelha 41. Bola branca 08, bola branca número 08. Falta pouco. Bola branca, bola branca número 80. Eu falei 08, corrigindo, branca número 80. E por último, bola marrom número 44. Marrom 44, o sétimo e último número está na tela. Bola marrom número 24. Os três últimos números sorteados, 80, 44 e 24. Fiz confusão, acabei cantando aqui a bola branca como 08, mas bola branca número 80. Ok? Vamos então à confirmação das sete dezenas sorteadas na Timmania. Concurso 1625. 70, 71, 69, 41, 80, 44 e 24. Os auditores confirmam os números sorteados na Timmania? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Primeira etapa da Timmania realizada, validada por nossos auditores populares. Agora passaremos ao sorteio do time do coração. Para tanto, o globo será reabastecido, conforme explicamos. O Walter, nosso colega da Caixa, a Priscila, nossa garota da sorte, vão realizar esse procedimento. Recolhendo as bolas sorteadas na Timmania e colocando-as no suporte em cima do globo número 6, ou seja, do mesmo globo, para a realização do sorteio do time do coração. Sorteio da Timmania, concurso 1625, com o prêmio estimado em 800 mil reais. Você confere cada detalhe por meio da nossa transmissão ao vivo, através dos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. O globo já foi reabastecido para o sorteio do time do coração. Os auditores populares, o Armando e a Bruna, acompanharam esse procedimento. Tudo pronto. Você tem mais uma chance de ganhar na Timmania. Bolas posicionadas. Fique de olho na sua aposta. Qual é o seu time do coração? Vamos lá? Valendo! Sorteio do time do coração. Globo ligado. As bolas não desceram automaticamente. Eu vou pedir a Priscila que faça a liberação manualmente. Por favor, Priscila, nossa garota da sorte. Você está observando aí, no detalhe. Agora sim. As 80 bolas numeradas de 01 a 80 dentro do globo número 6. Globo ligado, devidamente recarregado, embaralhando. 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio do time do coração. Bola vermelha, número 41. E o time do coração é Londrina do Paraná. Londrina do Paraná é o time do coração. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí? A sorte estava na sua aposta. Era o que você esperava. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. Loterias.caixa.gov.br É sempre assim. Os sorteios são realizados e após a apuração, todos os resultados são publicados em Loterias.caixa.gov.br . . . . . . . . .